E a sustentabilidade, Lele, que está tão na moda, quando tem coisas novas? É uma coisa que sempre teve nos seus projetos. Sempre teve, mas de uma forma diferente dessa que está tão... O que mudou? Não, eu acho que agora que o centro, eu acho que fazendo uma coisa de captação... Coletor solar. Coletor solar, que ele resolveu o problema da sustentabilidade. Quando, na verdade, isso não é. A sustentabilidade é uma coisa completamente diferente. Até a forma de construir, ela está ligada à sustentabilidade. De você não fazer um prédio que gaste mais energia, ou que gaste mais matéria-prima. Então, tudo isso é sustentabilidade. A boa arquitetura tem que ser sustentável por princípio. Eu acho que é um dever do arquiteto. Tem que estar no projeto. E aí as condições podem variar de lugar para lugar. Agora, essa coisa de, de repente, você achar que põe um catavento na sua casa, que resolve o problema de energia. Essas iniciativas têm que ser iniciativas coletivas. Não podem ser individuais. São muito caros para ser individuais. E o resultado é sempre desperdício. É desperdício. Porque ninguém... Quer dizer, quando você trata uma ação coletiva integrada, como tem que ser no caso de a captação de energia, né? Você distribui essa energia da forma correta. Quando você faz isso individualmente, né? Você só está distribuindo para si. Então, vai haver períodos em que você vai desperdiçar e outros que você vai consumir a massa. Porque uma pessoa só não tem essa. Então, sempre ocorre isso. Um investimento ser maior. Então, esse tipo de... Para mim, essa coisa de sustentabilidade, quando se trata da forma de captar energia, eu acho que tem que ser coletiva. Não pode ser individualizado num projeto, numa casa. Às vezes, sim. Mas não é que isso vá resolver o problema, sabe? Isso não resolve o problema. O problema é outro. É outro. Para mim, sustentabilidade em arquitetura é um bom projeto. É um projeto feito evitando sol nas fachadas entedraçadas, porque elas acabam armazenando calor, né? Depois tem que poder botar o ar-condicionado que gasta muito mais energia para tornar aquele ambiente confortável, né? Então, o que é isso? Isso aí é pra gente. Quando a gente vê esses projetos todos evitraçados por aí que agora é mole fazer essa coisa de vidro, né? A gente fica... Como é que está o discurso da sustentabilidade aí? Esses vidros, por melhor que sejam, eles absorvem energia. Até você acabar fazendo um vidro opaco, espelhado completamente, que não serve nada. Aí reflete o calor. Aí reflete o calor para o vizinho. Então, é um beco sem saída, né? E tanta discussão em torno da sustentabilidade, tanto ao E, e não se trouxe nada de novo, né? Porque o cerne da questão, na verdade, não é novo. Não é novo. Não é novo. Sempre existia um bristolé. Ele inventou os bristolés, divulgou os bristolés. Quanta gente fez o bristolé. Esse prédio, por exemplo, do tribunal, não tem nada de vidro espelhado, nada disso. Ele tem bristolé. Que eu acho que ainda é uma coisa que funciona, que evita que o sol bata na janela. E você possa conviver com aquele calor do Salvador, né? Agora, os prédios lá estão todos envidraçados. Agora se fez um shopping lá, que era todo de pastilha, e eles envidraçaram tudo por fora. Então, mudaram a casa, enveloparam o prédio de vidro, agora o prédio é de vidro. E aí por trás é tudo de pastilha. Toda ovenaria, não é só janela. Não, não. Não é de vidro. Nessa hora, por cima do prédio acabado, agora. Não tem janela. É apenas para dizer que é vivido. Modernizaram. É. E as discussões não param de acontecer sobre sustentabilidade. Só se fala nisso, né? É, eu acho que é um discurso, assim, muito complicado da gente lidar com ele, né? Porque existem outras pessoas, por exemplo, que defendem, de repente, uma construção mais rudimentar, né? Feita com materiais mais primitivos. Isso também é uma coisa que nós estamos num mundo que tem que ser industrializado. Isso aí não tem saída, né? Então, é preciso escolher processos de industrialização também, né? Que permitam você resolver tecnicamente os prédios corretamente, né? Agora, querer retornar, fazer construção de bambu, essas coisas... Também não é, né? Eu acho que também não é. Porque não adianta você pôr mais resistência que tenha bambu, tem resistência à tração, tudo bem. Os japoneses fazem até construção de bambu e trabalhando a tração como se fosse ferro, né? Então, eu acho que isso tudo é possível fazer, mas não é uma... uma... Solução... E aí, a sustentabilidade também precisa ser... Acho que você colocou bem, mas tem que ser vista a nível de um conjunto de coisas. Claro. Acho que no mundo de hoje a gente não pode pensar mais nada fragmentado em medicina. Medicina é um terror, né? Eu convivo com medicina, tive que aprender muitas coisas em medicina. O Haroldo também. Mas é um terror, porque os diagnósticos, hoje em dia, eles são feitos tudo à base de superequipamentos, né? O médico não sabe fazer mais uma anamnese, ele não sabe mais... Extrair do doente as coisas fundamentais pra ter um tratamento mais econômico, mais eficaz e mais decente. O médico não sabe mais fazer isso. Quer dizer, lógico, quando eu falo em geral, existem aqueles que fazem, né? Mas eu acho que todas as profissões generalistas, por exemplo, o médico clínico, né? O que é o médico clínico? O médico clínico é que vê o paciente, vê a sua história, que conhece a sua história, que consegue integrar. O arquiteto é o construtor. O arquiteto é esse coordenador, né? O médico clínico tá se acabando, como o arquiteto tá se acabando fazendo, tá agindo dessa maneira. Então, qualquer dia vai haver uma outra coisa, mas não é mais arquiteto. O arquiteto, dentro da minha concepção, que ainda na escola se ensinava assim, quando eu fui aluno, é esse profissional generalista que vai fazer a integração de muitas informações, vai criar um diálogo entre os vários especialistas, vai saber a língua de cada um, né? E vai estabelecer essa ação coordenada, né? Isso aqui eu acho que é o arquiteto, ou eu tô enganado. A propósito desse generalista, na sua experiência, você mexeu na favela, nas periferias, até fez obras sofisticadíssimas na Rede Saga. São temas bastante distintos e quase diametralmente opostos do ponto de vista do resultado. E o generalista, e você, na sua experiência, pra enfrentar esses diferentes aspectos da prática profissional, você tem metodologias diferentes, você enxerga essas coisas de modo diferente, e se você trata uma favela com o Sara do mesmo modo? Como você trata isso? Essa questão é muito pertinente. Mas eu acho que quando a gente incorpora essa ideia de que é generalista, né? Eu acho que a gente tem que raciocinar em cada situação de uma forma diferente. Lógico que quando eu vou mexer com o hospital, principalmente esses da Rede, porque eu me aprofundei muito na questão médica, né? Hoje, outro dia até só fazendo um pai dance. Eu fui na... Era uma residente que foi me atender lá no Infra, lá no Hospital do Câncer, no Rio de Janeiro. Aí ela começou a conversar comigo, ela disse, o senhor é médico? Eu disse, não sou arquiteto. Porque é claro que você tem que se aprofundar um pouco nessas coisas, para poder entender, para poder dialogar com eles, né? Senão você não entende. As enfermeiras, por exemplo, quando elas conversam comigo, a Rô também, que sabe desse tipo de formação, conviveu muito também, elas acabam conversando como se fosse um médico ou um enfermeiro, ou uma pessoa da... Então é preciso esse diálogo. Só aí que a gente estabelece o diálogo. Como é preciso a gente saber falar com o traficante? Como é que você vai falar com o traficante? Eu vou dizer, não, traficante eu não falo. Aí não faz a obra. Tem que falar com o traficante. É uma coisa horrível? É, é difícil. Como é que foi esse teu convívio? Ah, foi terrível. Mas a gente se acomodou, principalmente no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro... Olha, a primeira escola... A primeira escola... Não. A Casa da Criança, que a gente fez, foi no Morro do Borel. Então, tinha um engenheiro recém-formado, que eram todas as pessoas recém-formadas. E, dentro desse engenheiro recém-formado, foi para lá. E, quando ele subiu, o lugar que a gente foi construir, chamava-se Chacra do Céu. No Morro do Borel, tinha três quadrilhas. Uma subia por um lado, outra subia por outro, e todas brigavam entre si. Então, essa Chacra, por azar, ficava relacionada com as três. No trocamento. No trocamento das três. Uma descia pelo Andaraí, outra descia por Copacabana, outra descia por Vila Isabel. Uma confusão danada. Eu sei é que o engenheiro chegou lá, o traficante chegou e disse... Ah, ele estava fazendo... Dá uma alisada aí no nosso campinho de futebol. Tinha um campinho de futebol do lado das contas. Dá uma alisada. Aí, o estudante disse assim... Não, isso aí só com ordem. Não pode ser feito. Aí, ele puxou do revólver e colocou assim no nariz. E ficou um dia inteiro com o revólver, assim, apontando para ele. Ele ainda não estava ali. Tem que dar lá, né? E, naquela época, não tinha telefone celular. Era fácil você pegar, não liga o celular e fala, né? Então, eu sei que ele ficou lá, aflito. O dia inteiro, quando chegou no almoço, ele contou para a gente. Eu ligo e falava para o campinho de futebol. Não tem muito isso aí. Porque você vai querer receber um tiro do traficante. E, depois, a convivência tem que ser essa. Não pode ser diferente. Então, é complicado. Olha, nas construções das favelas do Rio de Janeiro, nós chegamos a cúmulo. Depois, nas creches, o programa do Draci, que era a casa da criança, nas creches. Nós tivemos que montar lá uma escola de crecheiras dentro da fábrica, usando as pessoas da comunidade. Porque ninguém queria ir para os morros. Os concursos que faziam para pedagógicos lá dentro da cidade, ninguém queria saber do morro. No primeiro dia que subiram para o morro, estava cheio de cadáver no meio da estrada. Eu nunca mais quisermos ir para uma briga entre os traficantes. Então, nós acabamos montando lá na escola, trazíamos as crecheiras dentro das comunidades. E, ali mesmo, nós ensinávamos a comunidade com as outras. E esse convívio é fundamental. Eu acho que não se pode fazer de outra maneira. Tem que botar uma massa. Mas aí, como sempre um arquiteto, você se envolveu em temas para além de que seria a prática tradicional? É, se houvesse um diálogo mais fácil, eu acho que não precisava ir além. Eu acho que as dificuldades aí foram criadas por causa do sistema burocrático, que existe no setor público, da dificuldade no setor público. Porque eu acho que não precisava que as fábricas... Nós chegamos a esse ponto porque o setor público fazia concursos indiscriminadamente. E as crecheiras eram pessoas que eram arrebanhadas, vamos dizer, de outras comunidades. Elas não tinham uma ligação maior com aquelas comunidades. Então, e isso por lei de concurso não era possível você dirigir esse negócio. Então, as crecheiras passaram a ser contratadas da obra como se fossem operários. Mas foi a única solução. E você acha que os arquitetos devem ultrapassar essa? Você está na internet? É para o fit? Não, é para nossas experiências. Eu fiz quimioterapia. Mas até transportando o que o Hugo perguntou antes, fazendo um paralelo com uma construção já de alta tecnologia, de programa complexo e tudo, que é o hospital, quer dizer, você fez um paralelo, mas é um outro tipo de aprofundamento. Outro tipo, mas eu acho que a postura do arquiteto é a mesma, acho que não muda, a postura é a mesma, a postura eu vou ter que tirar, extrair as informações dessas pessoas. Vamos desenhar uma camamaca, essa última que eu fiz lá, essa camamaca foi seis meses pegando a enfermagem e pegava o cara, sobe a camamaca, volta para cá, qual é o defeito, como é que é, tudo isso. Foi feito assim, porque tecnicamente, você tem hoje a maneira de botar motor, isso aí, isso aí é bobagem, essa parte tecnológica é bobagem. Agora, que aquele objeto seja um equipamento eficiente, isso é difícil, não é fácil, Você tem que integrar uma série de informações do usuário, como é que é, tem que ser de uma forma mais tranquila, mais equilibrada de você chegar ao fim, isso aí é inesorável. Então, se não houver isso, é impossível você chegar a um bom terro. Hoje, eu fico feliz, às vezes, em alguns projetos, os projetos que me deixam mais feliz, por exemplo, é a passarela de Salvador, que ela continua sendo feita, não é mais por mim, mas a linguagem da passarela de Salvador foi absorvida pela população e ninguém admite mais que a passarela seja diferente daquilo. Eu não faço mais projeto, não preciso. Eles fazem lá, quer dizer, deturpando alguma coisa, mas o objeto continua com aquele tipo de propósito. Hoje, eles continuam fazendo passarela de Salvador, a mesma passarela, a mesma concepção de passarela, ligando ela a pontos vilões, então, ligando as criadas, são coisas que são importantes para a cidade de Salvador, que foram incorporadas gradualmente. Então, eu acho que isso aí só pode ser resultado de um convívio grande com o problema. Você não pode chegar a um ponto desse, você não conviver muito com o problema. A tendência não é você, a passarela é aquilo, liga duas coisas, mas você se esquece que Salvador tem uma topografia muito diferente, uma situação topográfica completamente diferente, mas a passarela tem outras funções, você simplesmente passar por cima da via, isso é fundamental. As passarelas, as experiências, eu acho que trazem algumas coisas para pensar. Você foi um dos pioneiros na industrialização da construção, em várias etapas, em vários momentos, com diferentes sofisticações, vamos dizer assim. como você vê hoje a industrialização da construção no Brasil? É uma saída? É um problema? Como você vê a industrialização? Eu acho que, infelizmente, o Brasil, o Brasil que teria, vamos dizer, pela demanda, obrigação de desenvolver a industrialização da construção, infelizmente é que tem um problema sério, é a absorção de uma mão de obra desqualificada. Então todos entendem que a construção civil, ela tem que absorver, tem que dar emprego. Isso é uma primeira condição que se estabelece. Ah, é a construção civil e o emprego. Mas não qualifica ninguém. Ela emprega burgos de carga que vão transportar aquelas coisas que nem sabem o que está acontecendo. Muitas vezes não são. Então, essa é uma dificuldade. É uma dificuldade a par. Porque ela entra aí com, principalmente com a urbanização que nós hoje temos no Brasil, no mundo inteiro, com excessiva urbanização. A construção civil, ela comanda um contingente enorme de pessoas que, pura assim dizer, são desqualificadas. Não tem nem como se qualificar. E os serviços também, eles passam a ser um serviço mais permitivo. Porque, para você lidar com uma pessoa que não tem nenhuma qualificação, o que você vai fazer? Você tem que fazer uma construção que esteja ao alcance deles. E hoje, eu acho que, às vezes, eu fico vendo, por exemplo, um viaduto ser construído. Eu me lembro de Brasília, né? A montagem da rodoviária foi muito mais adiantada, 50 anos atrás, muito mais adiantada do que se faz hoje. Mesmo prefabricado, mesmo os prefabricados não são concebidos com a mesma inteligência que se fazia naquela época. Então, eu acho que há também uma lacuna enorme aí da engenharia, né? A própria engenharia, ela está decadente no nosso país, né? Aí, claro, aí vem, aí o sujeito acha que, trazendo cala-grava para cá, pode dar uma injeção de ânimo aos arquitetos brasileiros. Aí, vem aí o monstro do museu do manhã, lá, essa coisa toda, no Rio de Janeiro, e as pessoas enchem, claro. Vai bem essa injeção que eles estão precisando, né? Não, a injeção é outra, né? Eu acho, por exemplo, que a vinda, hoje eu até estava dizendo, eu acho que a vinda do Lecovizia foi fundamental naquela época que o Dr. Augusto trouxe, né? E o fundamental foi o cabedal de informação que ele trouxe junto, como se lidar com os problemas urbanos. Mas, eu, por exemplo, não gosto da proposta que ele fez de ligar os morros lá. Aquilo eu acho que era uma coisa indecorosa, hein? Não, 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 você não pode trazer, quer dizer, você tem que ter um senso crítico mínimo, né? Para saber o que é a sua cidade. Você imagina hoje o Pão de Açúcar ligado, tirando o pontinho ligado lá no paredão, né? Era uma proposta que não cabia, né? Que ele fez, né? Que ele fez. Dané, por falar em ponte, o que você acha das pontes espalhadas que estão pipocando por aí? Só se faz ponte espalhada. Mas é moda, é moda. Eu também estou fazendo uma ponte não espalhada. Ah, espalhada também? É uma ponte, não, é uma ponte. Mas eu acho que... Porque só tem ponte espalhada agora. Pois é, mas essa ponte que eu não estou fazendo é espalhada. Ela é intensa. Ainda bem. Pense com a Golden Gate, é. Pense com as antigas pontes. E o que você acha dessas espalhadas? Não, eu acho que elas são... Então, os pilares são muito exuberantes. Não é que eu não quero fazer uma crítica. Porque, realmente, eu acho que é uma tecnologia que está disponível, né? E que as pessoas podem usar. Mas eu acho que ela está sendo usada com essa arrogância, assim, que a arquitetura não cabe, sabe? Porque a arquitetura é arrogante para alguma coisa. Então, elas têm uma arrogância. Uma arrogância que, para mim, não se adume com a minha forma de ver a arquitetura. Porque a essência da arquitetura é o contrário. É simples, sempre. É. Ela busca sempre o conforto do homem. Lógico. Mas essas pontes são muito arrogantes. É. Eu acho. É impressionante que só se faz espalhada, né? É. Onde você passa e se fala, meu Deus, mais homem. É uma tecnologia disponível que você usa quando for apropriado. É. Até que, no início dos oitenta, você lembra aquela passarela de São Joaquim, em que você achou que não foi construído, que tinha um problema de fazer o seu vão. Então, que você propôs todo o sistema para não ter que ter escoramento nenhum e tudo. É. Passado. Utilizando a técnica, né? É. Quer dizer, são técnicas que estão disponíveis. Assim quanto a mão. E devem ser utilizadas adequadamente. Pois é, né? Ainda mais quando é ponte, passarela, que é obra de arte. É só estrutura, estrutura pura. É. Então, quando entra dessa maneira, assim, para se tornar apenas um exercício de músculos, assim, mostrando aquilo, aí se torna, como você bem definiu, né? Uma coisa arrogante, né? É. Parece que é um sujeito fazendo exercícios, assim, na sua frente, mostrando como a fuga. Com os braços todos deformados. Bombado, assim. Fisicultura. 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 Que é basicamente a ser criação. Mas eu acho, é que o geral está com uma qualidade muito ruim, sabe? E isso se deve um pouco às escolas, né? que não tem nível, principalmente essas escolas particulares que proliferam ali, mas o objetivo é só você lucrar, ganhar dinheiro. Então eu acho que aqui em São Paulo, por exemplo, você tem a falta de condição de estética para o ensino de arquitetura e a escola da cidade, uma escola menor lá, mas que também tem feito um bom trabalho. As relações que eu conheço, que fazem, a Mackenzie também, em São Paulo sempre tem, no Rio de Janeiro parece que está uma desgraceira, é uma coisa, tem tantas escolas de arquitetura, e a própria, só a FAO que resiste um pouquinho, mas mesmo assim não tem a mesma postura que tem na FAO, a FAO que ainda é uma do arte. Então eu não sei, eu acho que nós tivemos discutindo muito isso na Europa, mas eu acho que nós tínhamos que rever aí com uma certa urgência o ensino de arquitetura. Tínhamos que rever como capacitar o estudante de ser útil nas obras. Sua visão não é otimista do futuro? Não, atualmente não é, não é duvidado da FAO porque eu não vejo nada melhorar, não é que eu seja pessimista, mas eu acho que tem que ter algum sinal de melhora, não é? Aqui, por exemplo, em São Paulo, se eu vou na FAO e falo sobre essas coisas de construção, as pessoas se interessam muito, não é? Mas em outros lugares que eu vou, ninguém se interessa. O distanciamento da obra. Você acha que você citou o CAL, nessa questão do exercício profissional, qual o papel que você acha que o CAL pode exercer? Não, eu acho que uma das coisas é o seguinte, primeiro, tentar valorizar, não proteger no sentido de protecionista, que é uma palavra que agora, se você fala em protecionismo, vira uma encrenca danada dos problemas econômicos. Mas eu acho que o bom profissional tinha que ter uma forma de proteção. O bom profissional está muito desprotegido. Então, isso era a primeira forma de proteger e não proteger o mau profissional. Não criar uma regra que seja igual para todos, porque existe uma diferença entre o bom profissional e o mau profissional, não é? Infelizmente, com essas normas que são importadas, que são absurdas, muitas delas, não é? Que estabelecem uma série de regras para você fazer arquitetura, não é? Elas são interpretadas, às vezes, por profissionais dentro do processo burocrático, absolutamente despreparados para fazer aquela interpretação, não é? Então, os exemplos aí estão cheios dele, não é? Uma série de exemplos. As dificuldades que eu, particularmente, tenho lá em Salvador, são enormes para você lidar com esse tipo de dificuldade. Então, o CAL, ele tinha que entrar para saber até que ponto essas normas que estão se estabelecendo no setor público, não é? Que adquirem forma de lei, porque norma não é lei. Norma é uma referência que pode usar ou pode não usar. Eles transformam as normas em leis. Então, é um equívoco se transformar uma norma em lei, não é? E uma norma que, às vezes, é importada de uma forma absolutamente boa. Então, eu acho que isso é uma... examinar essa maneira de se formalizar uma multilateriação. Isso, o CAL vai participar, eu tenho certeza que vai participar cada vez mais, não é? Porque o CREA pouco se interessava. Pouco se interessava nisso. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é acompanhar essas escolas. Essas escolas despreparadas, não como faz a ordem dos advogados, mas pode ser até de uma forma mais amena, mas saber que essas escolas não estão preparando arquitetos como tem que ser, não é? E isso tem que haver algum julgamento sobre isso, não é? Se o sujeito sai despreparado completamente numa escola de arquitetura, como é que ele pode exercer a profissão? Então, o CAL tinha que encontrar uma forma de atuar sobre isso também. Então, eu acho que, em primeiro lugar, tinha que ser o mesmo, o próprio exercício profissional. O Dr. Lúcio, por exemplo, quando criou as normas lá pra Brasília, né? Ele dizia, não, não temos que fazer a coisa mais simples possível, né? E o bom senso é que tem que prevalecer aqui. Se a gente generalizar uma norma, às vezes a gente vai impedir que uma coisa boa seja feita. Essa era a opinião do Dr. Lúcio, que sempre foi um sábio. Mas Dr. Lúcio tem que ser considerado sempre um sábio. Desde que ele foi um renovador do ensino de arquitetura no Rio de Janeiro, né? Ele sempre, pra mim, foi um sábio. Ele sabia equilibrar essas coisas, né? Então, o exemplo do que ele propunha, né? Eu acho que o CAL podia tentar reexaminar essas questões de aprovação de projetos. Como esses projetos são aprovados. Uma ocasião, você me disse, que na Alemanha, né? Você me lembra que diz, você te entrega um pacote. Ninguém aprova ou desaprova. Aquele profissional é responsável por isso. Não foi isso. É. Hoje, de manhã, nós estávamos discutindo isso. Então, eu acho que isso é uma renovação fantástica, né? Tá bom, você fez a porcaria, você assuma lá a porcaria, né? Você vai ser processado pelo proprietário, sei lá o que for, né? Mas, se você criar uma lei, é você que é responsável. Até o setor público que é responsável, que não está deixando fazer uma coisa boa, né? Então, só pra ilustrar. Agora, recentemente, eu fiz esse mercado de São Miguel. Tem uma circulação principal no mercado. Tem duas escadas. E a terceira escada, que liga uma parte cultural com o pavimento de baixo com a parte de cima. Eu fiz uma escada helicoidal, mais ampla. Tem quatro metros e cinquenta de diâmetro. Não é uma escadinha, caracol. É uma super escada helicoidal, né? Que tem um papel importante na composição. Ela nem vai ser tão usada quanto as outras, né? Pô, você acredita que o projeto foi... Não pode ter escada helicoidal. Né? Foi aprovado. Prefeitura. Prefeitura. Aí, eu disse, eu posso tirar a escada. Aí, eu fiz o memorial explicando que tinha as duas escadas, que eu poderia tirar aquela que não ia fazer muita diferença pro funcionamento. Agora, sob o ponto de vista estético, sob o ponto de vista do peso daquela escada, em relação aos outros elementos que tinham sido pensados naquele espaço, que ela ia fazer uma falta tremenda tirando aquela escada. Aí, eles pensaram duas vezes e deixaram a escada. Mas foi preciso fazer um blá-blá-blá enorme pra explicar que ela estava se equilibrando como um altar, um altar de... Não era gratuito, né? Não, não. Não era gratuito. Ela tinha... Ela não tinha uma função, unicamente, de ligar um pavimento com o outro. Ela tinha uma função de ligar, mas de uma forma equilibrada, sob o ponto de vista da arquitetura, sob o ponto de vista plástico, estética. Então, a arquitetura não era você. Você tem que resolver todos os problemas e nem essa é uma boa obra da arquitetura. Então, não é simplesmente você fazer um degrau. Então, você não pode restringir a arquitetura a um degrau de escada, que é um absurdo. E você pode fazer uma escada em helicordal com conforto. Fecha. Todo mundo tem escadas helicordais, continua-se fazendo. A escada... Eu até disse pra eles... A escada dali na Bobardi, por exemplo, no Museu do União, que é uma escada muito bonita em madeira, né? Ele é roidal. Então, derruba aquela porcaria, porque não pode mais. É. Entendi. Entendi. A gente estava conversando pela manhã sobre essa questão da... O sistema de aprovação de projeto no Brasil, hoje, se tornou tão radical que eles se transformam... O analista de projeto se transforma num co-autor do projeto. A responsabilidade da qualidade do projeto é transferida pra prefeitura. E isso resulta no oposto, né? Quer dizer, um sujeito que não sabe fazer um bom projeto, por exemplo, de hospital, né? Então, ele faz o projeto e leva pro analista. O analista... Não, isso aqui não está de acordo com a norma, nem se devolve. Aí, o sujeito vai e, aos poucos, ele vai e, no final, aprova o projeto. Vai fazendo aos pedaços pra caber na RDC, 50, né? E, ao final, sai um hospital que não vai funcionar, mas que está aprovado. E, se ele não funcionar e o arquiteto for acionado, ele diz, não, mas quem mandou fazer assim foi o agente de aprovação lá. Então, isso resulta... Eu vou dizer... A gente estava falando de uma no tal do custo Brasil, né? Quer dizer, que leva dois anos pra você tirar uma alvará. Corrupção. Corrupção. E essa degradação da profissão, onde o arquiteto perde a responsabilidade sobre o seu trabalho. Se ele não defende o seu trabalho, né? Passa a ser um trabalho de co-autoria com um fiscal desse, com um código de obras, às vezes burro. Normalmente burro. Não. Normalmente burro. Normalmente burro. As coisas... Você não acredita. Como cria uma norma pra tudo, pra tudo. Não há discernimento. Quer dizer, você não... Quer dizer, um sujeito... Um profissional burocrata, despreparado, né? Quando ele analisou aquele projeto, ele viu aquela... Ah, é liquidado? Não posso. Então, ele nem viu a circulação principal. Ele não... Ele vê... Vê detalhadamente. Concentualizadamente. Então, ele não sabe ver o conjunto, nem soube nem analisar. Que as outras escadas, todas as duas escadas, elas estavam no fluxo principal, né? Que elas vão ser, sim, mais usadas que essa. Agora, essa tem um fator predominante. Não é? Não, não. Pois é. Mas cada... Tinha... Tinha... Uma coisa assim... Tem... Tem a circulação principal aqui. O fluxo principal. Aqui tem... Uma escada aqui, toda normalzinha. Aqui tem outra aqui. E aqui a entrada. E aqui tem um remanso. Onde tem... Onde tem... Aqui tinha um... Um lugar lá... De... 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 Candomblé. Uma coisa que tinha que ser colocada lá. Um jardim. Um auditório aqui, né? E... Aqui sai a torre, né? Esse espaço em Salvador. E aqui tinha uma escada eleitoral, assim. Preciso. Quer dizer... As pessoas que estão no dia a dia lá. Que vão às lojas, vão às coisas. Vão pegar essas cordas aqui. Esse setor cultural. É um setor à parte, né? Que tinha muita relação com essa coisa. É onde... Eles têm negócio de venda de Candomblé. Venda daquelas coisas de orixás, né? Tem um altar do santo lá, né? Essa coisa. Então, a escada... Aqui tinha um auditório. Um pequeno auditório, né? Ela estava compondo com esse espaço aqui. Eles simplesmente trataram essa escada como se fosse igual. E tem essa outra que está no fluxo. Essas aqui são as escadas de uso. Essa aqui, o restaurante está em cima. Você vai usar essa escada para ir ao restaurante. É uma área de lazer. Não é a área predominantemente do mercado. É uma área de lazer que foi criada. Agora, ela foi tratada... É o único lugar que a gente teve que deu um tratamento mais sofisticado, do ponto de vista espacial. Até para valorizar essa questão dos orixás, da venda de coisas. Então, é um espaço que foi muito concebido assim, né? Mas não tenho, cara. Não tenho sensibilidade para isso. A escada deve acordar no pós. Ele não quer ver nenhum diâmetro da escada. Eles tratam uma escada de um metro e meio diâmetro como se fosse igual a de quatro e meio. Você acha que bastaria para o arquiteto se declarar responsável? Declarar que o projeto dele está obedecendo toda a lei? Mas ele não pode apenas se declarar. Ele tem que ser responsável, né? Aí é que são elas, né? O projeto ser responsável de uma coisa que ele ignora é difícil, né? Também tem isso, né? Então, uma reformulação que tem que haver, por exemplo, na Dinamarca, que eu estive lá há muito tempo, naquela época eu estudava hospitais, um hospital, o preço de um projeto de um hospital custava 25% do valor da obra. Esse era o valor do projeto. Quando você ia no escritório da obra, o escritório do arquiteto era muito maior do que o escritório do construtor. Ele que controlava toda a obra, ele tinha essa responsabilidade. É difícil você entregar a um menino que faz um interlopamento de prévio aí a responsabilidade do pai. Então, existe essa dificuldade. Por isso é que eu acho que as intervenções têm que ser conjuntas. Você tem que saber, obrigar a escola a ter um ensino melhor, né? Eu estou falando coisas judóricas. Mas a gente tem que se basear num raciocínio.